Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer batata frita muito parecida a cada McDonald's e eu vou usar aqui a batata rosa porque ela fica muito mais saborosa e crocante rosa somente por fora, né? Essa batata que eu estou usando é bastante grande e por isso que eu vou cortar ela depois ao meio para fazer as batatinhas fritas médias, tá? Primeiro eu corto ela assim ao comprimento, bem fininho, tá? Meio centímetro por aí Depois eu corto ao meio, pode cortar também ao comprido se quiser E daí, se você tiver aquele aparelhinho de cortar as batatas para elas ficarem todas do mesmo tamanho Perfeito! Mas como nós vamos fazer em casa, né? Não precisamos fazer assim, não É só você ter uma precisão aqui, um jeitinho certo de cortar que elas ficam quase todas do mesmo tamanho E agora eu vou colocar uma água para ferver É uma quantidade de água suficiente para essa quantidade de batata que eu fiz, tá? Olha só Então eu vou colocar, depois que a água estiver fervendo, eu coloco a batata e ela vai parar de ferver E logo em seguida vai começar de novo Então quando ela começar a ferver, eu vou contar no relógio, bem certinho, três minutinhos, tá? Somente três minutinhos Enquanto isso eu coloco numa bacia a água e coloco gelo Aí eu retiro a batata depois de três minutos Tiro a água quente para cessar o cozimento da batata E coloco ela na água com gelo para dar um susto e cessar então o cozimento Aí em seguida eu boto em cima de uma toalhinha limpa, retiro a umidade E ela está pronta para fritar Mas nós podemos congelar, então eu coloco ela num prato, tudo separadinho assim Para levarmos ao congelador Aí você pode deixar uma hora, uma hora e pouco, o tempo que você quiser, até congelar Depois você retira e pode levar direto para a fritura Ou pode aproveitar um pouco dessa batata e fazer na hora ali também, né? E ela fica muito, muito crocante E aí você pode servir aí a batatinha num envelopezinho Você pode servir com bife Você pode servir como você quiser, né? Existem diversas maneiras de se servir a batatinha frita Para levar ao congelador Depois que você congelou a batata, você retira do congelador Separa elas e coloca dentro de um saquinho Não pode ter ar dentro do saquinho, tá? Então tem que retirar esse ar Aí você leva para o congelador e guarda lá Quando você quiser fazer, você já sabe Que é só você retirar e levar direto para a fritura Que deve estar quente nesse momento E é isso, muito obrigada pela sua atenção Um grande abraço e tudo de bom para você E aí E aí E aí E aí E aí